Boa noite, boa noite, boa noite meus queridos. Obrigado com a Juaru aí, pelo parabéns. Muito obrigado. Deixa eu mandar aqui ó, esse aqui ó, é o Happy Birthday. Obrigado com a Juaru. Ó, o Biel também mandou, obrigado Biel, pelo parabéns. Mais um aí ó. Aê, parabéns, parabéns pra mim. Aê, obrigado Biel, obrigado. Bora pra live, bora pra live. Bom, a ideia hoje é jogar joguinhos que marcaram a minha vida, né. Jogos que eu joguei bastante, que eu joguei pouco, jogos que eu sei jogar, jogos que eu não sei jogar, mas jogos que marcaram a minha vida de alguma forma. Ó, aí está. A Legend of Zelda A Link to the Past. Pá, 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 pá. Ó, vocês... Não, Zelda vai demorar. Não, é só o comecinho. Não vou, não vou ficar jogando muito não. Só mostrar o comecinho pra vocês. Já jogou Zelda? Aí sim, Vicão está fazendo uma raid com 15. Ô, Vicão, muito obrigado aí pelo raid. Muito obrigado. Parabéns, obrigado. Valeu pelo follow aí, meu querido. Foi o Renan Tuglife. Obrigado aí, Renan. Vica, desculpa, é que tem um O no final, eu achei que era Vicão. Vica, obrigado, Vica. Paulo resgatou, olha a postura. Opa. Parabéns. Parabéns. Obrigado, Playteus. Arrumei, arrumei a postura. Está melhor agora. Vamos lá. Está chovendo, está chovendo. Bora. Vou pegar o baúzinho aqui. Cosplay top. Cosplay top. Parabéns, o querido. Obrigado, prof. Agora está top. Beleza. Eu vou tentar manter assim, tá, gente? Pegamos a espada. Pô, matar... Mano, eu ainda não entendi como matar o tio do Link aqui. E ele larga o corpo dele aqui, né, velho? Coitado. Não tem nenhum enterro decente. Trouxa. Uhul. Peguei a chaveta. Sabia que você estava perto. Você entende? Sim. Eu joguei na casa de um amigo meu. O Ronald. Abraço para o Ronald. Vixi. Colocar a lanterna. Cadê a lanterna? Sai, rato. Você entende? Sim. Todo mundo tem seus preferidos, mas quem é jogador, joga de tudo. Exatamente, Bojoaru. Falou bonito. Bom, mostrei para vocês aqui. Esse é o Zelda A Link to the Past. que foi um dos primeiros zeldas que eu joguei, mas não foi o primeiro que eu zerei. O primeiro que eu zerei foi o Ocarina of Time. Espero que vocês tenham gostado do A Link to the Past. Agora a gente vai para outro jogo. Os jogos da Bram Presto, os jogos da Bram Presto, de estratégia, são jogos que eu joguei muito. E esse jogo aqui foi um deles. Não sei se vocês conhecem, vai estar todo em japonês, é claro. Então vai ser bem difícil entender o que eu estou fazendo. Mas eu quero mostrar pelo menos uma luta para vocês. Eu gostava muito desses jogos, muito mesmo, quando eu era moleque. E eu consegui zerar um. O Sam resgatou o Toaster. Olha o Toaster, lá vai o Toaster. 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 E essa série aqui, ela continua até hoje, tá gente? É uma série muito famosa no Japão. E que eu, particularmente, gosto muito. Mas que eu não joguei os novos, que eu tenho que jogar. Aqui, esse símbolo é o de atacar. Aí você tem aqui, ó. Os golpes que ele tem. Aí, basicamente, o primeiro número ali é o dano. O segundo, eu acho que é o alcance. O terceiro é a chance de acertar. Eu acho que ele acrescenta uma pequena chance de acerto. E o último, eu acho que é PP. Tipo, é o gasto. Você pode usar tantas vezes por luta. Se eu não me engano, é isso. Os golpes que tem aquele map escrito ali, ó. São golpes em área. Tá vendo, ó? Geralmente, são golpes em área. E aí, quando você escolhe um alvo, ele acerta, tipo, uma direção. Ó, aí está. Eu gostava muito desses jogos, porque ele tinha essas animações, assim. Super maneiras. Olha lá, ó. É um golpe de mapa, tá vendo? Ou seja, se tivesse inimigo por perto, eu ia acertar eles também. Conha! Maluco! É muito dano. Aí, ó. Depois que você mexeu a peça, você termina o seu turno. E aí, é a vez do oponente. Terminar essa batalha e trocar de jogo. Vamos para a próxima era dos games aí. Vai ser... Playstation 1. Vou comer um pedaço aqui do chocolate que eu ganhei de presente. Ó, ó, ó. Meu sobrinho, Matheus. Obrigado, Matheus. Ele tá aí no chat aí. É o Playteus. Quem quiser conhecer o canal dele. O canal dele é Playteus também. Lá no YouTube. Chocolate! Muito poderoso. O cara não teve a menor chance. Sou muito forte. Beleza? Esse foi o Super Nintendo. Esses foram três jogos aí. Que marcaram. A minha infância. Certo? Agora, a gente vai para a era do Playstation 1. Nossa. É... Dá até uma emoção na hora que eu vejo essa apresentação e quando eu jogo. Ele não vai saber. Ele não conhece. O que faz parte da minha história. Aproveitem essa abertura maravilhosa. Aproveitem essa abertura maravilhosa. Aproveitem essa abertura maravilhosa. Raidogear, Gaibrave. Como vocês podem ver, eu gostava muito de coisas de robô. Aê, saímos da cidade. Aqui está o primeiro mapa. Eu vou mostrar só o primeiro mapa pra vocês, porque eu também não quero enrolar demais em jogo nenhum. Mas esse jogo aqui... É um jogo que, cara, se deixar eu zero. Porque eu gosto demais. Caralho, vocês precisam ficar aí. Aí, eu acho que eu não vou. Aqui é a cara do que eu gosto. Tão, tão, tão! Tome bala! Parece um Poipoi, mas com robôs. É então, ele é um Brigade em Rua, o Pajoro. Ele é basicamente um Pitch and Up. Ele só vai avançando os mapas e batendo os caras. E não é super fácil não, viu? Pode ver que eu já perdi toda a minha vida aí, ó. Acabou. Esse jogo é uma Hidden Gen bem da hora. Não vejo lugar nenhum falando sobre ele. Realmente, parece que só eu joguei isso. Vector, acabou. Me dá conta que tenho um PS5. Tenho um PS1 mais PS4. 4 mais 1 igual a 5. Tá errado? Peraí, não entendi, Ragnar. Ah tá, você acaba de se dar conta que você tem um PS5. Porque você tem um PS1 mais um PS4. 4 mais 1 igual a 5. Não, errado você não tá. Tá errado não. Que é o Gundam Knight. Olha essa abertura. Bem otaku. Igual tudo que eu joguei na minha infância. Tchau, tchau, tchau. Vai tomar no cu, cara. Que coisa linda. Que coisa legal. Esse é o Knight versus Muxa, né? Que é basicamente o Gundam Cavaleiro contra o Gundam Samurai, né? Que é o personagem principal e o antagonista aí do jogo. Cara, como eu gosto desse jogo. Joguei muito mesmo. Quem tinha esse CD era o meu irmão, o Dodds. O Dodds que tava aí mais cedo na live também. Joguei graças a ele. Battlestar. Eu não lembro mais nada. Então eu vou tomar uma surra. Caraca. Vai deixar eu ver os botão pelo menos? Meu Deus, cara. Que surra. Ainda tomei um especial na cara. Mano, esse jogo é muito difícil. Cacete. Eu tinha esquecido o quão difícil esse jogo é. Como você pode ver, eu não fiz nada. Porque eu tava tentando aprender os botão e a máquina é imperdoável. Perdoável. Au. Não. De novo, mano. Maldito, cara. Caralho. Eu não consigo ir na máquina, velho. Eu joguei isso quando eu era criança, hein? Eu zerei esse jogo quando eu era criança. E é difícil pra caramba, velho. Gostaria. Gostaria. Não. É difícil não. Não é um especial, não! Cala a boca! Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! 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 Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! Caraca, pelo menos uma É, que é um lobo, né, também Então eu jogava esse jogo aqui E eu brisava Porque é muito bom Outro jogo com ótima apresentação também O tempo passa, né, passa, né, cara Tô com 18 anos aí já, ó Ah, não faz muito Envelhecendo Ó os combos, ó os combos Esse aí o Anderson deve conhecer Sinceramente eu acho Esse jogo melhor que Tekken E eu quero muito Que esse jogo volte um dia Bloody Roar 2 The New Breed The New Breed Cara, foda Foda Esse jogo é muito foda É a arte desse jogo Esse jogo, mano, ele tava Dez passos à frente dos outros jogos de luta No Play 1, cara Tá bom Bozozima, the chameleon Bozozima, the chameleon Vamos lá Eu não lembro mais nada Provavelmente vou tomar uma surra Mas vamos tentar Toma esse agarrão aí Nossa, perfeito, perfeito Simplesmente Foda, 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 foda demais Toma Não morreu Uh, uh Aê Eita Gado O gado O gado é, mano O gado é apelão, hein Aqui nós vamos Se eu consigo agarrar ele Como assim Ah, minha vida Mano Mano Um golpe dele Tira metade da vida Tira metade da vida Tira metade da vida Ah Velho Eu tô gritando porque eu tô com raiva Tira metade da vida Tira metade da vida Tira metade da vida Você foi. Eu não tive. Bem-vindo ao Mario Kart! Mario Kart! Oh, caralho! Segurei demais o acelerador. Oh, peraí! Eu freiei? Como assim? O botão que usa item é o mesmo que freia? Não! Paca! O botão que usa item é o mesmo que freia? Não! Não! Não pode! Yoshi! Isso! Bom menino! ... ... ... ... ... ... Yoshi, seu safado. Parece. Gastei o casco. Ah, velho. Na boa, cara. Não. No final. Não. Nada a ver, irmão. E agora? Quem venceu? Eu não lembro quanto esse ponto todo estava. Olha, quase 10 segundos na frente, velho. Ih, estava com zero ponto. Adivinha quem é o vencedor? Tudo de acordo com o plano. Agora a Peach é minha. Eu sou o mestre. Todos ajoelhem-se e venerem o melhor. Congratulei-chon. Congratulei-chon. Sentado. Caramba, o som bugou todo. Parabéns pra você, Felicidade querida. Felicidade. Felicidade tem vida. Vai para a altura. Como é que é? É, é. É Vic, é Vic. É Vic, é Vic. Invasão, é invasão. Cadê eu aqui? Cadê eu? Basão, Basão! Basão, Basão, a cabeça aí no bolo aí Obrigado, gente, muito obrigado Que surpresa agradável É o gank, tomei um gank Vou, vou cortar, vou cortar Cadê? Tem uma faca aí? Pega aí, acende aí Dá pra acender? Dá, pode acender Oi, meu bichar Oi, tudo bem? Eu quero um box ao vivo, tá? Você quer um... Ih, caraca Eu quero um box ao vivo, por favor, tá? Unbox ao vivo? É Vejam Caixa de Pandora Aê, parabéns, velho, que obrigado a regular Memórias Games, mandando várias palmas Obrigado, Memórias Aê, pronto Aqui, ó, o primeiro pedaço, hein? A mãe vai pegar um prato Tô cortando o primeiro pedaço do bolo de Vector Aê, saiu Doou um pouquinho É, muito um pouquinho Bom, o primeiro pedaço é da dona V Tem que ser pra outra pessoa, né? Tem que ser pra minha mãe Mamãe Você tem que trazer vitamina nas lives? Está surpresa Ah, isso aí é mormelada Isso aí é mormelada Isso aí é mormelada Ela é a patrocinadora principal do canal, entendeu? Isso aí é mormelada É pra você É não, é da vó É pra você, mormelada Agora eu vou Eu passo lá pra ele Tá bom Mas um patrocinador Tá bom Segundo pedaço Segundo pedaço É do robô Ah, por um minuto Pensei que o mano em cima da cama Era o Sam sem máscara Não, o Sam não tirou a máscara Isso aí é um evento especial Que isso vai acontecer Numa ocasião muito rara Não tem como, pô Quando eu tiver 10 milhões de inscritos Ele vai comprar uma lata nova Em forma de humano Ah É o Cyberpunk 2077 Aposto que é um jogo do Nintendo Switch Vamos ver, vamos ver Ah, hora da verdade O que será isso? Caraca, que da hora, velho Nossa, que muito louco É, mas você tem que terminar, tá? Não, agora eu tenho obrigação, né? Eu te dei o começo Caramba, mano Eu quero ver um projeto aí Gente Isso aqui Pra vocês que estão aí Não sabem Isso aqui é uma case De Raspberry Ó No formato De um Nintendo 64 Tem até a fita Tem até a fita Do Mario 64 ali É morango E aqui dentro Estão os parafusos E é pra Raspberry 4, tá? É pra 4? É a mesma coisa É morango É um mini 64 Que da hora, mano Que muito louco Obrigado, Sam Valeu, Sam Androide Obrigado Vou ter que continuar Esse projeto agora, hein Tá, vamos lá Vamos jogar um pouquinho De Pilotwings aqui Pra gente continuar A nossa live Dodds Moon Parabéns Obrigado Olha, ó Parabéns aqui, ó Vem pegar um pedaço De bolo, Dodds Vem pegar um pedaço De bolo Vamos dar um Resume aqui Eita Meu Deus Tá Tá um pouco acelerado Pera aí, gente Vou tentar de novo Aí, beleza Obrigado, Ilão Bora É, agora sim Agora tá de boa Cara, esse jogo é muito divertido Ó, pra quem gosta De ficar fazendo aqueles minigames No Genshin Impact lá, ó Esse é o jogo Tudo começou aqui, ó Aqui no Superman de 64 Se não me engano É a tecla I Mestre do Pouso Mestre do Pouso Você ganhou uma medalha de ouro Ó Você é louco Já vi uma difícil, hein Bora lá, bora lá Paparapara Paparapara E... Verdadeiro 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 Pousador Ah, eu tenho a fita do Pokémon Estadion E do International Superstar Saucer Caraca Aí sim, hein Eu só tenho Ocarina É, entrou Mas não saiu, né Não sabia que eu morri Grito Uma desespera Olha, bem interessante a história, hein Bem interessante Não sei se vocês prestaram atenção Mas eu achei bem legal Rockman Dash Adoro esse jogo Ah Eu nunca avancei muito nesse jogo Sempre achei da hora Ah, mas o que me frustrou Foi saber que a Capcom tem um modelo desses Mega Man E fizeram Mega Man X7 Mega Man, você me ouve? Só de ver A transmissão não é tão clara Eu não me preocupava Se você não me engano Se você não me engano Se você não me engano Vamos sem Lock Chrome Eu preferi pegar a versão de 64 Kojiwaru Porque Eu não consegui mexer nos gráficos Da versão de Play 1 Aí como a da 64 Eu consegui deixar um pouquinho melhor Aí eu peguei o do Do 64 Mas não sabia que tinha pro PSP não Ah Tem que segurar os dois Aê Matei Ai caraca Então Tanto esse jogo Quanto o Hack De Play 2 Eram jogos que eu Que eu tinha Que tinha paralela Que eu adorava E são jogos que eu nunca terminei Cara Sinceramente Talvez um dia Se eu Te der vontade Eu Terminarei Ouça Feliz Aniver Meu danado Obrigado Juninho Muito obrigado aí Pelo Parabéns Chega Parabéns Parabéns Para mim Está bombando Hoje Tem mais gente Que o normal E eu fui Muito feliz Com isso Que para mim É uma live especial Au Nossa Oh nay Ah, e a fim de transar Meu Deus Como assim? Ah, o sorrisinho dele Ih, ligou de novo Você tá falando do Guy Brave, né? Eu joguei mais cedo Poxa, eu fui buscar o bolo Ah, eu não sabia, né? See ya! See ya! O céu tem várias riscas, o monstro Como é que é o nome daquele filme que o cara vive numa cúpula? E nós tínhamos conseguimos conseguir uma resposta Bom Eu gosto muito desse jogo, mas vamos pro próximo game A gente não pode ficar pra sempre aqui porque a gente ainda tem bastante plataforma pra passar Então, por enquanto Eu vou parar o 64 aqui Mas tem dois jogos de 64 ainda Que eu quero mostrar Que tiveram remakes Sendo eles O Mario 64 E o Ocarina of Time Então agora A gente vai Para o Game Boy Advance Vamos para o Game Boy Advance Eu tenho muito jogo que eu joguei no Game Boy Advance Tá em português, hein? E aí O que é isso? 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 Aqui, 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 ó Oh, segredo secreto Quem mostrou isso foi o Nobulilo Eu quero escudo Você pegou o escudo Por baixo Eu sou rica Pode deixar eu passar, mano Eu tenho a fada E eu tenho a espada e escudo E você é um otário Que? Ah, eu nem equipei escudo E agora? Ah, trouxa Pararara Zárra, buri Eu estou aqui Pararara Gente, eu até podia Ir até a goma aqui Pra poder mostrar Pra vocês Mas eu realmente preciso parar Porque se eu tiver que trabalhar amanhã Eu estou ferrado Fizemos aí 4 horas de live Ah, eu não mostrei todos os jogos Que eu queria mostrar Sinceramente Eu queria ter mostrado mais pra vocês Mais os jogos que me marcaram Mais os jogos que Que fizeram aí parte da minha vida Mas Eu estou Sem tempo Infelizmente Ah, então Eu quero agradecer De verdade Principalmente a Vicky Pelo rage Que ela deu mais cedo Com o pessoal aí E a gente ganhou alguns followers novos aí Por exemplo O Renan Tug Life O Pablo O Professor Prognose É Quero agradecer também a participação Do Kojuaru Do Levi Do Memória Do Daniel Do Juninho Do Nobulilo Do Sam Do Gabriel Hoje teve bastante gente aqui Ah, do Levi também Acho que eu já falei o Levi, né? Ah, e lá Todo mundo Todo mundo de verdade Que apareceu aí Que trocou uma ideia Quem não quis conversar também Sem problema nenhum É Hoje foi meu aniversário Ontem na verdade já Já passou da meia noite Foi um dia especial Ganhei um presente legal Vocês viram aí Um parabéns ao vivo Aqui Ah E eu estou feliz Acho que foi um dia bem Bem divertido E Eu acho que A gente pode fazer mais Desses eventos aqui Lives especiais Jogando Alguns jogos retrô Por que não, né? Quem sabe Zerar esse Zelda Que está lindo demais Ah, se vocês tiver interesse A gente pode voltar com isso aí Certo? Então mais uma vez Obrigado a todos Que participaram da live de hoje Meus amigos Meus irmãos Minha família Meus queridos seguidores Eu vejo vocês Na próxima live Um abraço Matané Tchau gente Se der amanhã eu volto Jogando alguma coisa aí Falou gente Boa noite Tchau 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 Tchau